Tudo bom meu povo? Tudo certinho? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, uma excelente quinta-feira para todos nós, que a gente tenha um dia maravilhoso e que esse dia maravilhoso termine obviamente com uma vitória do Furacão, jogo contra o Rio Branco, mais uma rodada de campeonato paranaense e uma rodada com novidade, né? A gente que vinha acompanhando o Atlético, dando minutagem e oportunidade para o time de aspirantes, agora vai começar a acompanhar os primeiros passos do time principal. O jogo contra o Rio Branco vai marcar a estreia de alguns dos nomes do nosso elenco, que vai jogar o restante da temporada, né? Porque a gente sabe que o time de aspirantes, a maioria ali vai ser emprestada, alguns podem até voltar para a base, outros vão ser aproveitados por esse grupo principal, mas o grupo mesmo do Atlético está se preparando para a temporada, se preparando para os vários desafios e o próximo grande desafio desse Atlético principal, naturalmente, é a Recopa Sul-Americana, né? O jogo contra o Palmeiras, os jogos contra o Palmeiras, né? Tem ida e tem volta, então a ida vai ser na Arena da Baixada, volta no Allianz Parque, afinal o Palmeiras é campeão da Libertadores e o Atlético está acelerando processos para que esses jogadores tenham ritmo de jogo, para que esses jogadores também ajudem o Atlético a se posicionar de maneira mais tranquila na tabela do Campeonato Paranaense e a gente vai fazer o que nesse vídeo? A gente vai contar um pouquinho da expectativa em relação aos nomes que foram relacionados, se eu não me engano foram 12 nomes, então a gente vai falar um por um qual a expectativa que eu tenho desses caras para a temporada. Se você está entrando nesse vídeo agora e não deixou o like, peço para que deixe o like, peço para que se inscreva no canal e peço para que vocês também contem a expectativa de vocês sobre esses jogadores aqui embaixo. Ah, eu acho que o Pablo vai fazer isso, acho que o Zé Ivaldo vai fazer aquilo. Então vem comigo que tem vários e vários nomes aqui para a gente discorrer. Primeiro deles é de um cara que eu gosto muito, um cara que tem camisa nesse quarto, que é Abner Vinícius. Gente, eu não acho que o Abner termina a temporada com a camisa do Atlético, tá? Acho que o Abner sai na janela ali de meio do ano, a janela de verão europeu. Eu acho que o Abner tem tudo para ajudar loucamente nesse início de temporada. É um jogador que vocês sabem como eu gosto, que busca soluções, que quer um lateral construtor, não é um lateral de profundidade, de um contra um. Acho que a torcida do Atlético precisa entender que existem tipos diferentes de laterais, né? E o Abner é diferente do Lodi, que é diferente do Pedrinho. Enfim, mas é um lateral muito técnico, é o famoso camisa 10 jogando pelo lado esquerdo. E eu acho que em qualquer time, seja no time de aspirantes ou seja no grupo principal, o Abner eleva muito a conversa. A conversa está num patamar, o Abner joga a conversa lá em cima. Acho que é um dos jovens do futebol brasileiro com mais talento, que tem mais chance de estourar no futebol europeu junto com o Danilo do Palmeiras. Se vocês lembrarem de outros nomes aí, eu até assino, mas hoje eu vejo o Abner e o Danilo assim os mais prontos para darem o próximo passo. Aí tem Bissoli e Christian, uma dupla que eu acho que tem perspectivas parecidas. Eu acho que caso o Atlético consiga ter um jogo mais com a bola, ter um jogo mais ofensivo, valorizar mais a posse de bola, ter um jogo mais posicional, Bissoli e Christian ajudam bastante, como ajudavam enquanto o Antônio Oliveira esteve aqui. O Bissoli é um atacante muito inteligente, gerando apoio, saindo da referência, criando espaço. É um atacante que eu vejo muita capacidade de finalização também, gosto muito do Bissoli. Acho que pode ser uma peça importante, flutuando até pelas opções que a gente tem na centroavância, Babi e Pablo, então jogando mais com o Roger Guedes, um segundo atacante. E o Christian é um volante de muita capacidade técnica. O Christian é um volante que sabe jogar com a bola no pé, obviamente precisa ganhar capacidade defensiva, mas é o cara de uma invertida de jogo, de uma aceleração, de uma enfiada de bola, de uma finalização de média a longa distância. Então, expectativa também da gente ver um Christian mais protagonista na temporada, assim como a gente viu em outros momentos, principalmente quando o Antônio comandava a equipe. Eric, ele é o Cittadini, a dupla de volante que terminou a temporada passada. O Eric, acho que tem tudo para ser titular ao longo da temporada, apesar da concorrência ter aumentado bastante, terminou a temporada muito bem, uma noção defensiva muito sinistra, de cobertura muito boa. Então, acho que a gente precisa exaltar essa capacidade do Eric. Como eu falei, vai ter muita concorrência, mas acho que vai a todo momento, se as lesões não voltarem a atrapalhar o Eric, tem tudo para brigar para ser titular de verdade. O Cittadini é um jogador engraçado. Tem uma questão muito engraçada com o Cittadini, que começa a temporada e ninguém coloca o Cittadini em titular. Não, esquece o Cittadini. Mas, cara, chega no final da temporada, sempre está ali o Cittadini nos ajudando. Então, o grau de utilidade do Cittadini é um grau muito alto, é um grau muito relevante. Então, não descartaria o Cittadini como uma peça que acabe o ano como titular, mas vejo os nomes que chegaram dando uma ofuscada nele. Obviamente, uma peça de relevância no banco. E, temporada passada, ficou muito claro como é importante você ter elenco. Então, é porque um jogador como o Cittadini, como o Bissoli, como o próprio Christian, estão no banco de reservas que eles deixam de ser úteis. Muito pelo contrário, eles vão ter responsabilidades muito grandes na hora que eles entrarem para fazer com que o time reserva se mantenha um nível ali parecido com o time titular. Beleza? Aí tem o Marcinho, uma perspectiva de uma manutenção de um jogo equilibrado, como ele teve na temporada passada. Talvez uma evolução defensiva, mas um Marcinho que consiga trazer esse poder de construção, trazer esse poder de diálogo. Gosto bastante dessas características do Marcinho. Matheus Fernandes, um volante que desarma e arma, um volante que preenche o meio campo muito bem. Esse esquema de três zagueiros do Atlético depende muito desse preenchimento de meio campo por parte dos volantes, fazer com que os volantes tomem conta ali da região, protejam a nossa intermediária, não deixem espaço na entrelinha, como o Leo Cittadini e o Eric fizeram partidas maravilhosas nesse aspecto, mas também que tenham capacidade de retenção de bola, algo que eu acho que o Matheus Fernandes tem mais que o Cittadini. Então, por isso que eu vejo o Matheus um pouquinho na frente do Cittadini. E também de transição, eu vejo o Matheus num volante muito completo. Eu acho que ele precisa de sequência, precisa desenvolver o futebol que a gente viu aparecer muito bem no Botafogo, mas se tiver essa sequência, acho que a gente tem boa chance de ter uma dupla de volantes muito jovem, muito boa e de muita capacidade técnica. Matheus Fernandes e o Eric foi o primeiro ato elogiável de Alexandre Matheus, pelo menos na minha visão, com ele jogando, com ele sendo esse comandante ali do futebol do Atlético. Aí tem o retorno de Pablito, Pablito que é esse atacante de ruptura, de atacar as costas, de chegar na frente do adversário, é um atacante de muita qualidade nesse aspecto, sabe? É um cara que deixou uma imagem muito boa na cabeça do torcedor atleticano, isso precisa ser levado em consideração. A gente não tem nenhuma certeza que aquele Pabllo que jogou o último jogo com a camisa do Atlético contra o Júnior é o mesmo Pabllo de hoje. Então acho que a gente vai precisar de uma paciência, mas é um Pabllo que sai da área também, é um Pabllo que busca o jogo, é um Pabllo que tem capacidade de atacar espaço, tem uma leitura muito boa de atacar as costas do adversário. Acho que vai brigar por titularidade, acho que chega como titular, acho que o Babi, sim, vai ter que rebolar para conseguir estar ali nesse espaço, né? Então o Pabllo é um reforço muito simbólico, muito significativo, ter esse retorno no Pabllo depois da saída do Nicão, né? São jogadores que são ídolos do clube, então acho que o Pabllo, junto com o Thiago Heleno, junto com o Santos, junto com outros jogadores que cada vez mais vem construindo sua história no Clube Atlético Paranaense, ele é um ídolo, ele é um cara muito grande. Eu acho que, por exemplo, o Cittadini é um cara que dá para ser considerado ídolo pela história que ele tem no clube, mas o Pabllo, por tudo que fez em 2018, acho que está em um patamar muito especial. Aí tem o Pedro Henrique, também é um zagueiro que terminou a temporada muito bem, mas quero ver um Pedro Henrique com uma capacidade de construção melhor, sabe? Acho que o Pedro Henrique perde muitos pontos na minha avaliação por não conseguir construir tão bem, defendendo a área no jogo aéreo. Ele vai bem, gosto dele, mas nesse aspecto eu acho que ele carece e atrapalha muito o Atlético, atrapalha muito esse esquema de freebacks. Freebacks é brincadeira, né? Três zagueiros que eu quis dizer. Santos, goleiraço, não tem muita expectativa com o Santos, garantir a gente como vem garantindo temporadas. Há temporadas, é um goleiro muito especial, é um goleiro de muita qualidade, é um goleiro capaz de nos ajudar em todos os aspectos possíveis na temporada passada. Teve algumas falhas, né? É importante a gente lembrar que na temporada passada o Santos teve alguns jogos ali que foi meio esquisito. Espero que ele não tenha tantas oscilações essa temporada, mas não deixe de ser o nosso Santos, que é extremamente relevante, extremamente importante. Tiago Heleno, capitão, é o cara que vai liderar a zaga, não importa as mudanças. Por exemplo, eu defendo o Zé Ivaldo e o Fação titular, mas ao lado do Tiago Heleno. Então, é o nosso titular indiscutível ali na zaga. Capacidade de construção, crescimento em jogos grandes. Não tem muita coisa a discorrer jogadores como o Santos e o Tiago Heleno. E o Zé, eu acho que o Zé vai brigar para ser titular, tá? Muita gente bota o Zé como carta fora do baralho, mas é um Zé Ivaldo que em 2021 amadureceu muito, criou capacidade de construção, por exemplo, que o Pedro Henrique não tem. É um zagueiro forte, é um zagueiro, porra, que em duelos específicos ali, conseguiu dar uma resposta muito boa contra o Diego Costa, contra a Hulk, contra o caralhado de gente, tá ligado? Então, são jogadores importantes, são jogadores relevantes, são jogadores que alguns aqui vão ser titulares ao longo de toda a temporada, são jogadores que vão dar retorno financeiro para o clube, como eu acredito que seja o caso do Abner, do Bissoli, do Christian, sabe? São ídolos do clube, como eu acho que é o caso do Cittadini, do Pablo, do Santos, do Tiago Heleno, do próprio, porra, sei lá, não sei se não dá para não considerar o Eric um ídolo para alguns, cara. A idolatria é algo muito pessoal, sabe? Então, é um atlético que vai botar esses garotos para ter companhia pesada no vestiário, né? O Reinaldo, o Daniel Cruz, o próprio Davi, que vem surpreendendo muito bem. E vamos ver como vai ser essa soma. Existem vários torcedores que acreditam que é essa soma que qualifica o campeonato estadual, né? Que qualifica o desempenho dos aspirantes. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu também não sou contra absolutamente nada. Se tiver que jogar com ele juntos, irmão, vamos jogar com ele juntos e vamos torcer para o melhor do Furacão. Ansioso para a estreia do Matheus, ansioso para voltar a ver o Abner em campo, ansioso para poder ver uma reestreia do Pablo. Cara, tem muita coisa legal aí para acontecer. Então, acho que vai ser um jogo muito divertido da gente acompanhar. A gente vai fazer a live do jogo, quanto com a moral de vocês, para a gente estar aqui trocando ao longo da partida, taticamente, tecnicamente. Valeu? Tamo junto. É nóis. Obrigado pela moral de sempre. Fui.